Hoje, 120 unidades habitacionais foram entregues em São Paulo pela Caixa Econômica Federal. O empreendimento foi construído pelo programa Crédito Solidário, destinado a famílias com renda de até R$ 1.750,00 por mês. Ontem, a entrega de moradias foi em Minas Gerais. Em Uberlândia, foram mil casas do programa Minha Casa Minha Vida e outras 208 unidades no município de Matosinho. O investimento total nas obras no estado chega a R$ 50 milhões, beneficiando cerca de 5 mil pessoas.